A CIDADE NO BRASIL Quando você percebe que o seu corpo está indo na direção contrária daquilo que você gostaria que estivesse acontecendo, dá uma angústia, é uma aflição muito grande. Você quer parar, mas você vê que você não tem condições de ir contra a natureza. Minha cirurgia eu fiz em setembro do ano passado. Aí eu fiquei um longo período de licença e durante a licença eu não podia fazer nada. Foi na Tailândia, com ninguém, me virando somente com meu parco inglês. Acho que foi a mesma coisa, você vai fazer uma cirurgia para curar uma doença, um apendicite. Você vai fazer uma cirurgia para curar uma enfermidade. A CIDADE NO BRASIL Obrigado.